E vê, Senhor, os novos meninos e meninas se prostrando, Senhor De geração em geração, seja exaltado Tu és digno, digno, digno Digno é o Cordeiro que foi morto Ele é digno, santo, santo Ele é Deixa subir um novo cântico Um novo cântico dessa hora, dessa geração Ao que se acertar sobre o trono do céu Digno, digno Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, santo, só Ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono do céu Ele tem nós Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Boa criação Meu pranto Louvores ao Rei dos Reis É tudo para mim E eu te adorarei 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 Maranhado Saciado Eu fico ao ouvir Teu nome Jesus tem nome é força Refúndio de vida Misteriosa Água viva Oh Oh Santo 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 Deus Todo Poderoso E Herói E Adivino Com criação Eu canto Louvores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo 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 Deus Todo Poderoso E Herói Te adorarei Te adorarei Te adorarei Aleluia Todas as herações Te adorarei Senhor Eu te adorarei Aleluia Vamos adorar Para sempre Aleluia Você pode cumprimentar a pessoa do seu lado Ser uma palavra de benção Tomar o seu lugar Aleluia Aleluia Filho Obrigada Obrigada Obrigada